E a agenda desta semana está bem eclética, viu? Porque tem os três times goianos jogando no brasileiro. O que mais que tem, Diego? Tem Fórmula 1, Fórmula Indy, Atletismo, Natação, Natação, roda aí, gente! E a gente começa a agenda falando de jogo da Série A do Brasileirão aqui em Goiânia. Nesta quinta-feira, no Estádio Olímpico, o Dragão enfrenta a Macaca. Viu isso, Carla? Como assim, Diego? Isso mesmo, é que o Atlético Goianiense recebe a Ponte Preta nesta quinta-feira, às sete e meia da noite. Ah, tá bom então. Agora eu entendi. E tem mais, viu? Na sexta-feira, o Vila Nova enfrenta o América Mineiro no Estádio Serra Dourada e o Goiás vai até Belém, no Pará, jogar contra o Pai Sandu no Estádio Mangueirão. No domingo, o Atlético Goianiense volta a campo para enfrentar o Cruzeiro lá em BH. E, Diego, essa semana também tem jogos das finais da NBA, a Liga Norte-Americana de Basquete. O Cleveland Cavaliers, do cracaço Lebron James, recebe o Golden State. Serão dois jogos em sequência. É certeza de muita emoção. Pois é, se o Cleveland tem Lebron, o Golden State tem Stephen Curry e Kevin Durant. Quem será o rei do garrafão, hein? Estas finais prometem. Ah, e tem velocidade também. No sábado, acontece a nona etapa da Fórmula Indy, no Texas. E no domingo, tem Fórmula 1. A sétima etapa acontece no circuito Gilles Villeneuve, no Canadá. Então chega. Acabou a agenda. Tchau. Tchau, tchau. Carla, depois de fazer de conta que aprendeu a se defender com o Krav Maga, chegou a hora de testar seu conhecimento. Vamos ver se você acerta alguma coisa. Que isso, Diego. Mas então tá. Manda aí. Você sabia que o Krav Maga é uma arte de defesa pessoal que nasceu em Israel? Sei. É muito mais. Na década de 1940, em uma época de guerra, o povo de Israel teve a necessidade de sobrevivência. Foi então que Yim Lichtenfeld tornou-se líder de um grupo de resistência que lutava contra os inimigos fascistas. Ele formou milhares de soldados e ensinou a eles as técnicas do Krav Maga. Pois é. Ele treinou pessoalmente os melhores guerreiros dos melhores grupos de elite das Forças Armadas israelenses. Mas só em 1978, ele fundou a Associação de Krav Maga em Israel. Até seus últimos dias, ele foi assessor e conselheiro das Forças Armadas do país. Ele treinava os faixas pretas mais graduados no Krav Maga. Técnica que ele mesmo criou, Carla. O cara foi fera. Diego, e o legal do Krav Maga é que qualquer pessoa, seja criança, adulto e até idosos, podem praticar. É muito legal. Eu vi mesmo. Mas se você conseguiu, qualquer um consegue. Sem trollagem, né Diego? Tá bom. Vou aliviar a sua barra. Olha lá. Eu aprendi com o Krav Maga técnicas de luta, torções, pontapés e até mesmo socos certeiros. Ih, fiquei com medo, viu? Além de todas essas técnicas, os alunos trabalham a autoconfiança e tornam-se mais ágeis e flexíveis. E a filosofia de vida do Krav Maga se baseia em quatro princípios. Vamos lá. Coragem, equilíbrio emocional, paciência e respeito. O objetivo é neutralizar todas as ameaças e proteger a sobrevivência dos praticantes. Em caso de um confronto, deve-se esperar o melhor momento para desarmar o adversário. E é por isso que o Krav Maga é utilizado no treinamento de inúmeras forças militares de segurança pública. A CIA, o FBI, a SWAT e todas as forças de Israel utilizam as técnicas de defesa pessoal. É, temos que respeitar, Carla. Você e o Krav Maga. Tá craque mesmo. Amor ao esporte, tá chegando ao fim e eu tenho certeza que você de casa deu pelo menos boas risadas. Mas o programa trouxe também uma mensagem séria, porque eu tenho certeza que muita gente nunca tinha ouvido falar no Krav Maga. E agora tem uma ferramenta a mais para se defender. E se você quer aparecer aqui na nossa telinha, manda um vídeo praticando algum esporte aqui para o nosso e-mail que está na tela. Ou também pelo WhatsApp, o telefone é o 99631-1006. Se perdeu algum dos nossos programas, é só conferir no YouTube da TV Brasil Central. É isso aí. Letrinha transumbindo. Acabou o programa. Tchau. Tchau. É, o legal do Krav Maga é que ele me ensina o atleta a ser... Eu acho que você erra. É, quando você acerta eu erro. É. Isso. Tá, isso, 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 isso. É, muito bonito isso. Nossa, estava tudo errado, já ia entrar lá na frente. É, foi mal, desculpa. Um isso, dois isso, três isso. Pois é, três é, pois é. Tchau. 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 Tchau.